Oi, meus amores! Tia Lari de volta no canal pra vocês. E hoje eu trouxe uma música aí daquele álbum da Anitta, que foi sucesso, tá sendo sucesso, né? Música Macetar. Então, vamos ver se o YouTube não vai derrubar, meu Deus, para os direitos autorais. Como vocês sabem, gente, o nosso trabalho aqui todo é feito gratuitamente. A gente não recebe nada do YouTube por conta dos direitos autorais da Anitta. Então, o que vocês podem fazer para ajudar a gente é o quê? Se inscrever no canal, gente. Se inscreve no canal. O Lucas estava me mostrando ali uns dados, tá? E 90% de vocês aí que estão assistindo os vídeos não são inscritos. Vocês acreditam? Imagina se vocês se inscrevessem. Quanto isso ia ajudar a gente aqui a continuar esse trabalho lindo para vocês, que a gente faz de todo o coração. E vocês também que querem aí estar levando a Indência no corpo, ó. Acesse o nosso site da Indência Store, tá? Os melhores looks para vocês dançarem. Olha que lindo esse e as costas desse. A vida é melhor quando você dança. Muitas coisas lindas. Tá aí no link. O link do site tá na descrição. IndênciaStore.com.br E tem desconto 10% usando o cupom LARI10. Combinado? Vamos embora para o nosso passo a passo. É muito boa, gente, essa música, ó. Então a gente vai começar fazendo um. Cruza, cruza, abre, abre. Tá? Começando com a perninha direita. Cruza, cruza, abre, abre. Daqui eu vou para a minha direita, ó. Tchá e tchá. A perna ao contrário do braço. Tá? Então vamos de novo. Sete, oito. Cruza, cruza, abre, abre. Tchá e tchá. E daqui, ó, eu vou puxar para a direita. Puxa. Tá? É um pulinho, ó. Aí eu tipo estou pegando aqui um negócio. E venho e junto. Tá? Porque eu juntei e a perninha direita já está pronta. Minha perninha esquerda já está pronta para sair. Eu cruzo, cruzo, abro, abro. E tchá, tchá e agora eu puxo. Tá? Então é a mesma coisa para os dois lados. Para fechar aqui essa sequência, ó, ele vai falar. Vai descendo. Aí é a hora que ele diz, ai. Né? O talento. Eu viro aqui de ladinho. E subo. E ele vai dizer, bate na bunda, sem parar. E vai começar. Eu vou te mostrar. Uhul! Entenderam? Vamos mais uma vez no começo para a gente ir na música só essa parte, ó. Eu vou vim. Cruza, cruza, abre, abre. Tchá, tchá e puxo. Esquerda, cruzo, cruzo, abre, abre, tchá, tchá e puxo. E vai descendo o talento e bate na bunda devagar. Tá? Então, ó, desci e subo aqui, ó. Bum! Para a gente começar o refrão. O que que é, ó? Me bota até aí na música. Para o pessoal entender. Vocês vão ver que é igualzinha eu estava cantando. Prepara, ó. Começando livrezinho. Minha vida é uma obra de arte. Tinha que ser exposta no museu. Gente, então vocês viram que eu vou começar bem lentinho, sensual e tal. Aí agora começa a quebradeira, tá? Então vamos lá que tem uns segredinhos aqui nesse refrão, ó. Eu vou vim, ó. Então a gente veio, né? Devagar. Aí a gente abre a perninha. E vai falar. Eu vou te macetar, tá, 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 tá. Eu vou te macetar. Opa, tchalara, o que é isso daí? Então, ó. A gente tá aqui. Macetar, tá, tá. Quando ele falar. Eu vou. Eu vou fazer, ó. Eu vou. No vou eu subo e junta a perna, tá? Então eu tô aqui, ó. Eu vou. Então eu junto e abro. E venho pro outro lado. Depois vai dizer de novo. Eu vou. Bum. Tá? Então são duas vezes. Vamos lá. Sete, oito. Eu vou te macetar, tá, 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 tá. Eu vou te macetar. Não vou, tá? A hora do pulo é o vou. De novo. Sete, oito. Eu vou te macetar, tá, 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 tá. Eu vou te macetar, tá, 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 tá. Eu vou te macetar. Show! Maravilhoso, tá? Então lembra, ó. Pula, pega, junta a perninha, pega na cabeça. Desce o bracinho e abre a perninha, tá? No segundo, vai ter um swag. Muito massa. Que é isso aqui, ó. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Opa! Vamos lá treinar, ó. Bracinho esquerdo começa, tá? Tá, bum, bum, vai na frente, puxa e junta a perna. Quando eu puxar e juntar a minha perninha, ó. Tá, 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 tá. Quando eu puxar a minha perninha e puxar, eu desço a minha cabeça, ó. Bum. E o último, tá, bum, suba a cabeça, tá? Então é aqui, ó. Tá, 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 tá. Beleza? Tem mais dois tá. E agora o que a gente faz? Presta atenção nos últimos dois tá. 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 Opa, tá. Então eu dou um pulinho, pegando na cabeça com a perninha aberta mesmo. E depois no último tá eu só pego no joelho. E tá, 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 tá. Vamos mais uma vez do tá, 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 tá. Não, vamos daqui, né? Vamos acertar. Eu vou te acertar. Tá, 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 tá. Eu vou te acertar. Tá, 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 tá. Eu vou te acertar. Tá, 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 tá. Tá, tá. Entenderam? É esse movimento. Daqui eu vou rebalar. Tá, 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 tá. E, ó, no último tá a gente faz lentinho e volta três. Três, dois, um. E vamos pra última sequência. Que também é lentinho. Então a gente acelera. Aí agora respira. Tá, então no começo. Respira. Aí acelera. Aí respira. Aí depois acelera. Aí respira. Essa música é toda assim, tá. Então, terminar onde? Aqui, né. Um, dois, três. Aí ele vai falar. Vai com carinho. Vai, faz gostoso. Tchau. E tchau. Pega a Glock. Tá, então, ó. Bate e abre. Bate e abre. Rola. Rola. Atrás e na frente. Ó meu pezinho, ó. Ele faz só esse movimento. O que muda o braço, ó. Rola. Rola. Atrás e na frente. E aqui, ó. Bate e arrasta. Bate e arrasta. E rola. Rola. Atrás e na frente. Beleza? No último, a gente vai repetir o quê? O tá, 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 tá. Tá, tá. E de novo a mesma coisa. Eu vou te macetar. E vem. Vai com carinho. Vai, faz gostoso. Dança nesse momento. Faça rosa no morro. De novo. Vai com carinho. E faz gostoso. Dança nesse momento. Faça rosa no morro. E... Tá, 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 tá. Tá, tá. Eita, de novo. De novo. Acreditem. São três vezes, tá? Que a gente faz o tá, 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 tá. E repete essa sequência. O começo. Não se repete o começo. Só tem no começo e pronto. O refrão se repete três vezes. E aí acaba a música. Vou pedir pro Riquelme colocar só essa parte que a gente ensinou agora. Na música. E depois a gente dança ela completa. Vai, cara. Te macetar. Eu vou te macetar. Agua bunda. Devagar. Eu vou te macetar. Te macetar. Eu vou te macetar. Te macetar. Eu vou te macetar. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. E aí tá, 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 tá. Eu vou te macetar. Faz com carinho, vai e faz gostoso. Gosta de simbol, vai e fazし척osa do morro. Te HO! Faz com carinho, vai e faz gostoso. Gosta de simbol, vai e fazし척osa do morro. Eu vou te macetar. E aí tá, 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 tá. Gostando assim, vou ver com as fachas rosas do morro. Mas com carinho, vai, faz gostoso. Gostando assim, vou ver com as fachas rosas do morro. Segura aí, Thiago. Virou aí? Três vezes, tá? Então, entenderam? Lembrando, ó, isso é rapidinho, tá? Aí! Tá? Então é treino. Já já vocês estão fazendo isso aqui no automático. Beleza? Vamos dançar com o platona agora. Se você tem dúvida aí em algum passo, gente, volta o vídeo e presta atenção direitinho na explicação. Treina bastante que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Vai, Riquel? Começou? Minha vida é uma obra de arte. Tinha que ser exposta no museu. Passa. No mundo tem poucas desse naipe. Quem passou aqui nunca esqueceu. Porque eu vou descendo no talento. Jogo a bunda devagar. É o último acertar. 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 Tá, 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 tá. Ah, ô! Tá, 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 tá. É o último acertar. Boitinho. Faz com carinho. Vai, faz gostoso. Gosta de se envolver com as fachas do amor. Vai, Riquel? Faz com carinho. Vai, faz gostoso. Gosta de se envolver com as fachas do amor. Tá, 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 tá. Tá, 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 eu vou te mostrar, tá? Faz com carinho, vai, faz gostoso, gosta de simbol, vem, faz fechar a rosa do amor. Tá, última. Faz com carinho, vai, faz gostoso, gosta de simbol, vem, faz fechar a rosa do amor. Tá, vai descer, ó. Vai desvagazinho, ó. Tá com a música, ó. Uhul! Tchau, meus amores! Essa foi a nossa coreografia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Macetar, coreografia fit dance, tá? Então, um beijo no coração de vocês. Se inscreve no canal, deixa um comentário. Diz aí se tá feliz e me vê aqui, que eu amo receber esse carinho. Tchau e até a próxima!